Sempre que há um monopólio, temos a democracia em risco, não é? Sempre que nós saibamos cá, eu sempre soube disto, enquanto jornalista, e há muitos anos, não é? Se tens um investidor no teu jornal, que paga muito para o teu jornal safara, convém que não vais passar uma notícia a arrasar o teu jornal, não é? A arrasar o teu investidor. Portanto, isto passado para um plano gigantesco desses, fica difícil sabermos aqui o que é a realidade, o que é aquilo que nos querem vender. E eu acho que isso já acontece hoje e no futuro nem quero imaginar, não é? Nem quero imaginar.